Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como recuperar a senha da sua conta Samsung. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial com o navegador da sua preferência, você vai acessar esse site aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Esse site é um site oficial Samsung. Acessado o site, vá até a opção entrar. Nessa página, selecione a opção entre com seu ID de conta. Agora você vai digitar o e-mail da sua conta e vai selecionar a opção avançar. Nessa etapa você vai selecionar a opção esqueceu a senha. Nessa guia você vai digitar o e-mail da sua conta e vai selecionar a opção redefinir senha. Validar sua conta escolha como deseja verificar seu proprietário dessa conta aqui eu vou selecionar a opção verificação de e-mail. Feito isso eu vou selecionar a opção continuar. Um e-mail com a redefinição de senha foi enviado para o e-mail cadastrado na conta Samsung. Agora você vai acessar o e-mail cadastrado e abrir a mensagem da Samsung. Pronto, abri aqui meu e-mail, já recebi a mensagem da Samsung. Nessa mensagem eu vou selecionar a opção redefinir senha. Nessa etapa você vai criar uma nova senha para sua conta Samsung. Nessa guia você vai digitar essa nova senha duas vezes e vai selecionar a opção avançar. Sua nova senha deve ter oito ou mais caracteres com uma combinação de letras, números e símbolos. Pronto, criei a nova senha, agora eu vou selecionar a opção avançar. Nessa etapa você pode escolher manter a conexão da sua conta com todos os aparelhos a ela vinculado ou pode selecionar a opção sair de todos os aparelhos. Aqui fica ao seu critério, eu vou selecionar a opção manter a conexão nos outros aparelhos. E pronto, a senha da Samsung foi restaurada com sucesso. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.